Olá, tudo bem? Aqui é o Gesso Beijo das Plantas Hoje eu vou passar pra você como que você pode fazer diversas mudas de cerca-viva de hibisco Esse aqui é o hibisco vermelho, é uma cerca-viva muito bonita, tá? E nós vamos fazer ele na areia, então, são destaquias pequenas Essa pequena destaquia que ela brota, ela brota com maior facilidade na areia, tá bom? Então aqui só tem areia neste lugar, eu já fiz diversas plantas Vou arrancar numa e vou colocando outra, tá bom? Tudo isso aqui que você está vendo, são estaquias de hibisco vermelho Nós vamos ter diversas cores logo em breve Nós vamos ter o hibisco vermelho, nós vamos ter também o hibisco Nós vamos ter o hibisco vermelho, nós vamos ter também o amarelo Nós vamos ter de diversas cores, tá bom? Então aqui nós estamos fazendo, essa aqui é a destaquia Do hibisco vermelho Então você só observa como eu estou fazendo, tá? Eu cortei elas, um pedaço de 30 a 40 centímetros, tá? E depois eu coloquei na água, porque são muitas sementes, são muitas Deixei na água por 2, 3 dias, tá? E depois eu estou colocando aqui na areia, areia úmida Que é onde nós vamos tirar diversas mudas Esse aqui que você pode fazer, tá? Para você fazer a sua cerca viva Tanto cerca viva, como também, você pode plantar ele em vasos Olha, essa flor é muito bonita, linda e maravilhosa, tá bom? Então isso aqui é hibisco Como fazer a muda do hibisco vermelho Tá aqui alguns pedaços, né? De 30 centímetros Você vai colocar ele sempre diagonal, assim, meio caidinho E depois que ele estiver tudo brotando Nós vamos fazer o vídeo e vou mostrar para vocês como Que eles, ele, o procedimento dele Tudo bem? Fique em paz, que até aqui vai ser um show de bola São bastante, são bastante mudas Tá? São bastante mudas, então Você só observa Como que eu estou fazendo Não precisa tirar a folha, tá bom? Deixa a folha assim mesmo Que a folha é como se fosse um monitoramento Se a folha continuar verdinha A planta, ela está saudável Tá? Essa areia é areia de construção fina Tá? Pode enterrar na faixa de 3 a 5 centímetros Tá? Desta mesma forma Que Já está fazendo para você Que você vai ver Como que ela vai se proceder Entendeu? Isso E eu sempre fazer a destaquia No local Que bate sombra na parte da tarde Você está vendo Que aqui, ó Eu estou na sombra E o lado de trás, ó O lado de trás está um pouco sol Mas esse lado de cá Bate sombra só na parte Da manhã A parte da tarde não bate só Então fique Amanhã inteira aqui é sombra Então sempre quando eu falar para você Sombra na parte da manhã E só na parte da tarde Ou vice-versa Então Tem planta que ela aguenta só o dia inteiro Mas tem planta Que ela não aguenta só o dia inteiro Ela aguenta sempre meio período Entendeu? Então Você Faça esse procedimento Que você não vai se arrepender Aí nós vamos plantar O amarelo Vamos plantar O amarelo Nós vamos plantar O vermelho Já estão plantando O rosa Né? Esse aqui É o vermelho E lembrando Que Esse aqui nós também Podemos enviar as mudas Para quem quiser Ou as estaquias Ok Então nós vamos Fazer primeiro O plantio do vermelho Que é o que nós estamos fazendo aqui E depois nós vamos fazer O plantio do Dois demais Ok? Então tá aí Como fazer Mudas De Hibisco 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 Então tá aí Essas galhas Vermelho Pega Fininho Pega Sim Esse fininho Pega Dentro de quando esteja Verde Não pode É quando Sempre quando você for tirar Um galho De uma planta Você nunca demora De plantar ela Porque senão ela desindrata Então você tem que estar Sempre atento Tirou Se você for Para um lugar longe Para buscar muda Sempre é bom você Sempre é bom você Levar Papel e água Porque você Molha a água Encharca bem o papel E enrola A planta Com o papel úmido Aí Coloca dentro de um saco plástico E coloca num local Onde você Onde ele não bate muito sol Às vezes você coloca Dentro do carro E local Fica muito tempo Um carro parado No porta mala Ali vai ficar Vai pegar uma temperatura Alta E a planta O galho Ele vai sentir Então sempre é bom Colocar no assoalho Tá no banco No doco de trás Na parte de trás No assoalho do carro Ali Que aí Ela vai pegar uma sombra E vai Aguentar até No local onde você Vai chegar Ok Então tá aí Como fazer Muda de hibisco Desse jeito aqui Que a gente faz Bastante mudas Tem muita muda Pra fazer Então nós estamos fazendo Essa daqui Nós estamos fazendo Essa daqui As fininhas aqui Tudo pega Entendeu Sempre pega Aqui não vai faltar Umidade Porque a aria Aria Ela é fina Tá Lembrando Tá Você pode Com aria fina Ou aria média Tá bom Se não tiver Nem média E nem fina Pode fazer com a grossa Peneirando ela Se assim for possível Tá bom Tá bom Essa daqui Nós estamos fazendo Com aria fina Tá Aí Então Então Você já aprendeu Então tá aí Agora você já sabe Como fazer as mudas Através do galho Da destaquia Do hibisco Né Então Nós vamos aqui Finalizar o vídeo E sempre Molhar Né Quando tiver seco Nunca molhar Sem o seu primeiro Analisar o solo Como que está Analisando Sendo que já está Tudo vermelhinho Tudo molhadinho Úmido Aí você pode É Pode deixar Para molhar Outro dia Porque senão Você vai acabar Matando a sua planta Então Principalmente Planta de vaso Sempre é bom É bom É bom É bom É bom Sempre é bom É bom Tá bom Então tá aí Para você Um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe Dá um like E se inscreve No nosso canal Como fazer muda De hibisco Desta forma Aqui na areia Você vai ter Um grande retorno Com as suas mudas De qualquer cor Que você precisar Tudo bem Aí terminando Né Daqui uns Uns 30 dias Nós vamos Fazer outro vídeo Né E vou mostrar Para você Como que está O procedimento Do hibisco Vermelho Ok Um forte abraço Fica com Deus E que Deus abençoe Grandiosamente